Na guitarra, na turuca Na guitarra, na turuca O som do casete E o one sem disappear Vida love Where would you be na 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 Vida love We know the song is loose Turn around the track We love the climb and burn The end of the cute big couple wet Vida love Where would you be na 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 Vida love Vida love O som do casete Where would you be na 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL